Música P.A.M. Música Música Joga MarзSí Jogchi, jodido, vai! Música Música Fica Música E a minha vez, eu só te abençoar Tu me segue lá Porque a minha vez já conheceu Só me lembro que a sua vida é o melhor Não me dá pra te lembrar A tua melodia, eu não preciso te dizer Acorda com a vez, eu só preciso de você Já é igual o que eu faço Então diz oi Só diz oi Só diz oi Só diz oi Deixa de fazer Seis Vão poder Só diz oi Mas não faz oi Seis Mas não faz oi Eu vou ser sempre E como pode ser Begui Eu vou ser sempre Eu vou ser sempre Eu vou ser sempre Que elas fossem sempre iguais Tenta pra gente assim, ó E já me encontro o que passou Não fosse tudo a gente errou E desde a vez de fazer ser E só eu sonhei como você sempre queria A gente aqui em cima é malvito pra cima